Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui com mais um vídeo no canal do Barupó pra vocês e hoje nós vamos reagir a 5 filmes antes, depois e depois dos efeitos especiais, vocês não sabem, filme tem muito efeito especial, é um photoshop assim, tem explicação né E família, caso você goste desse estilo de vídeo aqui no canal e não quer que esse estilo de vídeo saia do canal, bora 5 mil likes aqui Quem sabe a gente, eu marque de gravar um react com os inscritos, né, quem sabe Então, família, vamos contar, 1, 2, 3 e... Olá pessoal, você gosta de filmes? Se sim, então você provavelmente percebeu que nos últimos anos, mais e mais computação gráfica aparece nos filmes E não há nada de mal nisso, no entanto, às vezes, esses desenhos gráficos podem se esconder nos lugares mais inesperados E até mesmo aquelas imagens que nos parecem muito naturais, não são nada sem a magia dos artistas gráficos Então, se acomode confortavelmente e mostraremos a vocês 5 filmes famosos de Hollywood, antes e depois dos efeitos especiais Nossa, você viu que demais? Mano, esse canal, Bright Time, é muito bom, mano, você é doido? Eles dizem que o filme Gravidade mudou completamente a ideia de 3D em filmes E nós concordamos com isso Se antes a computação gráfica foi usada para dar uma realidade maior às imagens Por assim dizer, parecia que os personagens estavam dentro da sala de cinema Ou usada apenas para aumentar o preço do bilhete Então, o filme Gravidade literalmente trouxe os desenhos gráficos para um novo nível Demais! Framestore Mano, demais! Não tem nem o que falar Então, faça isso o mais rápido possível Godzilla Um filme de ação fantástico sobre um monstro gigante Você não concorda? Eu amo esse filme Parece um monte de efeitos especiais? Claro, um enorme lagarto que esmaga tudo em seu caminho Incluindo a longa ponte Golden Gate Foi desenhado inteiramente no computador E depois inserido em cenas filmadas no local No entanto, o personagem principal Aaron Taylor Jones Não dá nem pra acreditar, mano O cara mais brilhante do filme Vingadores Na entrevista afirmou que durante a filmagem Quase nenhum fundo verde foi usado E todos os efeitos visuais foram adicionados depois Não sabemos ao certo se isso é verdade ou não Mas criar uma tropa inteira e tanques de madeira definitivamente não é tarefa para qualquer um Realmente não Batman vs Superman Claro, você não pode falar sobre efeitos especiais sem mencionar Eu amo esse filme Eu amo Por exemplo, Batman vs Superman É possível tratar a criação de Zack Snyder de maneiras diferentes Discutir o enredo E em geral Insistir que existe apenas um verdadeiro Bruce Wayne Que é o Christian Bale Mas, ainda assim Não negamos que a equipe do diretor Especializada em efeitos especiais Trabalhou maravilhosamente bem Um grande número de cenas foram filmadas Contra o fundo de todas as chroma key possíveis E só então os artistas criaram algo realmente impressionante E muito épico Atrás dos heróis principais e secundários Nossa, olha O ganchinho que puxa Muito top Enquanto estava agachado com uma peça do cenário coberta por um pano verde E esta mesma peça foi usada depois como fragmento de um foguete Mas o momento com a destruição dos edifícios em Metrópolis, é claro Foi filmado sem ajuda de efeitos Você não achou que alguém permitiria que Snyder realmente esmagasse uma metrópole Por causa do universo DC, não é mesmo? Claro, a destruição dos edifícios ocorreu apenas na tela do computador Mas o ator Ben Affleck correu pela cidade de verdade Se escondendo de tempestades invisíveis de poeira Nossa, que demais Eu quero muito assistir esse filme É difícil de suspeitar que possui computação gráfica Afinal, não há batalhas épicas nem monstros gigantes Mesmo o cosmo ou a destruição total do planeta não faz parte das cenas Claro que sem efeitos especiais não daria tudo errado Mas você nunca vai adivinhar onde os efeitos estão Se não mostrarmos a vocês Por exemplo, está essa cena Parece que o personagem principal apenas está sentado em um banco no parque O que poderia ter de efeito visual aqui? Ops Acontece que o fundo foi alterado E até mesmo a grama ficou mais verde Ou então, o momento da cena do cais Também, tudo parece normal Só que de verdade Bem, não existe nenhum cais Mas há muita chroma key verde E esses truques de artistas estão espalhados por todo o filme E nos lugares mais inesperados Como por exemplo A fachada da casa todinha alterada Você se lembra da cena com um leão que andava pelo escritório? Tente adivinhar quais os efeitos visuais estavam sobre ele Não, não sobre o leão Ele era real Mas estava sendo guiado por seu treinador Que foi apagado da cena E os funcionários do escritório Pelo contrário, acrescentados Bem, pelo menos temos certeza De que nenhum ator no set se feriu Jurassic World Você acreditaria se ouvisse que os dinossauros no filme Jurassic World São interpretados por pessoas com trajes E máscaras de plástico engraçadas? Sim, no set, na verdade Havia atores que retratavam dinossauros E que corriam de verdade com suas caudas falsas Alguns até foram interpretados por crianças De modo que depois Os artistas gráficos transformavam elas em pequenos triceratops Honestamente, nem podemos imaginar como contataram estes atores E como foi oferecida a proposta para interpretar tal papel Mas o feroz e rápido tiranossauro Rex Que destrói o parque inteiro Matando e comendo tudo o que vê pela frente Nossa, mano Foi criado pela computação gráfica E parece tão assustador e ameaçador Tanto quanto ou mais Que os outros Você acredita, família? Isso é tudo, pessoal Até logo Mano Agora eu vou ficar assistindo o filme Tentando saber o que é real O que é mentira Buguei minha mente Buguei minha mente Eu sei que o Monstros S.A. Para fazer o pelo do Sullivan Demorou muito Mas muito, família Porque, né? Computação gráfica é um negócio que demora, né? Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei Fiquem com Deus Um forte abraço Número popa quem quer Tchau